E novamente estou eu aqui, Marcel Laurindo, para ajudar você a realizar o seu sonho de ter um imóvel no litoral. Estou aqui na cidade de Mongaguá, cidade que eu amo bastante, bairro Itaguaí, para mostrar esse conjunto aqui maravilhoso para vocês. Conjunto que tem quatro sobrados, você que está procurando segurança, Laurindo, eu quero um lugar que não precisa pagar condomínio, mas também eu tenho que ter uma segurança, que tenha outros moradores. Então, ó, abro a porta do paraíso para você. Mas um portão, né? Não é porta, há uma diferença aí, né? Tudo bem. E se você não é inscrito no canal, já se inscreve no canal, porque como eu sempre digo, toda semana tem vídeo novo referente a imóveis aqui no litoral. E dessa vez, além do vídeo ser novo, o imóvel também é novo. E esse sobrado aqui, ó, como eu falei, tem o primeiro, segundo, terceiro e quatro. São quatro unidades, sendo que, ó, só tem praticamente, se não me engano, duas disponíveis. Tenho que até confirmar com vocês. Vamos entrar aqui adentro para vocês verem. Aqui no caso é a sala, sala bem ampla, muito agradável mesmo. E o melhor de tudo, o melhor de tudo, pense na seguinte maneira. Uma pequena história, se uma vez a pessoa queria comprar um imóvel usado ou um novo. E aí ela, pura experiência, ela acabou optando por um novo. O que ocorreu? Ela gostou muito. Por quê? Porque além de ter as garantias do imóvel, você não precisa fazer nada. Concorda comigo ou discorda? Se você concorda, comente, faz um comentário, falando por que você não concorda. Se você, se você concorda, dá um joinha aí, faz um joinha aí. Tanto é, ó, tem até ainda, ainda não foi terminada, falta apenas a limpeza. Vou até voltar, ó, voltar aqui um pouco. Ó, mostrar o piso, vai subindo, mostrando tudo para vocês. Detalhe, imóvel, novamente, na cidade de Mongaguá, aceita financiamento imobiliário. Preço muito acessível, por apenas R$ 265 mil. Até já colocaram aqui para abrir o portão automatizado. Ou seja, realmente coisa fina. Aqui, no caso, é a área da lavanderia. Coberta. E aqui, como sempre, né, espaço do guerreiro. Espaço aí para você fazer as confortunizações. Você, sua esposa e seus familiares. Vamos subir agora para vocês conhecerem. As duas suítes, detalhe, são duas suítes. Tanto que tem esse lavabo aqui embaixo. Vou até verificar. Não, realmente é um lavabo. A diferença de lavabo para banheiro é por causa do chuveiro. Mas aqui é um lavabo. E corre, e corre. E detalhe, se não é inscrito no canal, já se inscreve aí no canal. Ajuda aí a gente chegar na meta aí de 10 mil. 10 mil inscritos. Vamos subir as escadas. Escadas essas, já vem com o rimão. Eu tenho até uma proteção aqui, ó. Para as crianças. Vamos subir aqui. Subindo. Vamos subir na vida, gente. Vamos subir. Como falei, móvel muito agradável mesmo. E aqui, a primeira suíte. Essa tem até uma varanda. Vamos lá. A impressão aqui, ó. Distância da praia, Laurinho. Praticamente uns 800 metros da praia. O móvel se encontra lá do pista. Aqui, ó. É a varanda. Eita ventinho gostoso, hein. Que dá para você ficar apreciando essa vista aqui, ó. E a vista que você tem. Desse primeiro, no caso, seria das garagens. E dos outros, são assim. Vamos continuar aqui agora. Para a segunda. Segunda suíte. Segunda suíte. Novamente, aceita financiamento imobiliário. Aqui, a segunda suíte. Também, óbvio, né. Olha lá. A gente já vai conhecer ali. Mas, por favor, se você está com alguma dúvida, faz comentário. É um prazer imenso tirar todas as suas dúvidas referentes a esse imóvel que está aqui localizado na cidade de Mongaguá. Quem fala aqui é Marcelo Laurindo. Continua no vídeo. Que agora eu vou falar outros assuntos referentes a você. E ainda vão terminar lá na rua. Bora lá. Continua no vídeo. Aqui, novamente, Marcelo Laurindo. Acabou de terminar no vídeo, mas eu continuo aqui. Porque o que eu tenho que falar com você, ó. Estou aqui para aparecer na escada, gente. A palavra é foco. Olha como assim, Laurindo. Foco. Por que eu falo isso? Porque é assim. As pessoas vêm fazer a visitação. No meio das vezes, elas falam o seguinte para mim. Mas, poxa, Laurindo. Eu custei do imóvel, mas... Talvez eu acho que pretendo continuar, talvez, com aluguel. Acredite se quiser. Tem pessoas que falam assim. Cada um com o seu propósito, né. Mas o que eu digo para as pessoas? Minha opinião. Minha opinião de Laurindo. No meio das vezes, para você conquistar algo, você tem que plantar. E no imóvel, até por experiência, que eu vivi isso. O que eu plantei? Eu plantei visitação. Eu plantei que eu vim tirar informações. Naquela época, não tinha isso tanto de internet como tem hoje. Que nem os meus vídeos. Tem vídeos aí, se você seguir no canal, tem vídeos que eu falo sobre financiamento. Tem vídeos que eu falo como adquirir imóvel. Então, foca nisso. Se realmente seu desejo, há um desejo no seu coração de adquirir um imóvel no litoral, ou seja em qualquer outro lugar. Seja no campo, seja até onde você está vivendo e agora. Na cidade grande, enfim. Então, faz o seguinte. Foco. O que é foco? O foco é justamente você dizer não. Dizer não, talvez, para uma Netflix. Dizer não para, talvez, uma festa que você ia fazer no final de semana, mas você vai ter que descer aqui no litoral por algumas horas. Dizer não para você, talvez, trabalhar um pouco em alguns recursos, para conseguir recursos, para adquirir um imóvel. Esse é o recado que eu tenho que dar para vocês. A palavra de hoje é foco. E, como sempre, Deus te abençoe e te guarde. Deus ilumine todos os seus caminhos. Isso Ele sempre vai fazer de coração. Mas a gente tem que fazer a nossa parte. Então, a mensagem que eu tenho que dar para vocês é foco. Pode ir na descrição desse vídeo. Vai ter um link lá. Que é um e-book grátis que eu criei. Justamente com dicas incríveis de como adquirir um imóvel na praia. Leu o e-book? Também vai ter um link sobre financiamentos imobiliários. Se você tem dúvida sobre como é o financiamento imobiliário, então clica lá também. É uma playlist de vídeos bem curtos e direto ao ponto. São pessoas que fazem perguntas e eu respondo. Tudo isso para poder ajudar você a realizar os seus sonhos. Aqui é o Marcelo Laurinho. E desejo novamente tudo de bom para você. Tanto para você, para sua esposa, para seu marido, para seus cachorros. Porque a vida também é feita de pétis. E bora lá. Cada dia é melhor. E o imóvel ainda está aqui. Disponível para você. Vem comigo. Ganhe tempo. Chegou Laos Pro. Dúvidas sobre financiamento imobiliário e como adquirir um imóvel. O link está na descrição do vídeo.